Não se esqueçam, entrem na aula, tá? Com o livro do Alice Lido, tá, gente? Ou leiam sozinhos, ou vocês têm o áudio que eu mandei pra vocês. Só pra recordar, pra vocês entrarem na aula com o livro já lido. Semana que vem, aí tudo bem, não precisa ler antes. Mas pra amanhã... Vai ter prova? Não, não vai ter Google Forms. Não vai ter. Ah, tá. Aleluia! Eu falei pra vocês que eu ia tentar ao máximo esperar um pouco. Mas mês de setembro, aí no meio de setembro, já vai voltar a ter mais provas, tá, gente? De tanto de história e geografia, tanto... Não! Pra semana que vem... Você pode mandar quatro histórias... Não, pode mandar duas histórias de geografia, que são muito fáceis. Só clicar no botãozinho. É gostoso de fazer aquelas provinhas lá, né? Fala aí, Marina, tá com a áudio aberta aí, mano? Eu só queria comentar que eu acho uma coisa muito legal. Sabe o que que eu fiz? Eu peguei o computador, daí eu abri uma página no Google, botei uma música baixinha. Eu abri o livro no computador, que tu mandou, né? E daí eu comecei a ler com a música baixinha. Ô, Marina, até uma coisa que você tá comentando, Marina. Olha até pra mim, gente, não pisca agora com relação a isso que a Marina falou de música, né? Hoje mesmo, eu tava com um dia bem cansativo, né? Hoje, quinta-feira, é o dia que eu faço o planejamento da semana. Então, eu já tenho que pensar dia por dia da semana que vem. Já cansa bastante. E amanhã eu tenho aula de manhã da outra escola. Eu tenho toda manhã tendo aula, né? Eu tenho muitas turmas na outra escola que eu dou aula. E eu tava bem cansado, Marina, agora à tarde. Nossa, muito. Com dor de cabeça, dor no ombro. E eu sei que, apesar de vocês estarem com menos aula, eu sei que em alguns momentos vem bastante cansaço. Tanto pelas videoaulas e tanto pela quantidade de tarefa que vocês estão fazendo em casa, né? Alguns levam numa boa, mas outros eu sei que cansa. Então, façam isso, Marina. Sabe o que eu fiz agora, antes de começar essa aula? Eu fiquei uma meia hora só ouvindo uma música também. É óbvio que eu não consigo fazer isso que você faz de ler e ouvir música ao mesmo tempo. Eu não consigo ter essa concentração. Mas eu fiquei meia hora agora só ouvindo uma música. Foi tão gostoso, foi tão relaxante. Então, cada um de vocês precisa encontrar o meio que consegue se relaxar, ficar tranquilo, ficar bem, ter tranquilidade, ouvir música, ler um livro, ficar cuidando das plantas. Cada um sabe... Eu acho brincando. É, ou brincando é o melhor jeito. Agora eu entendi porque... Gente, ao mesmo tempo não dá, lembra disso, tá? Só não dá. Vai lá, B. Agora eu entendi porque você deixa a gente escutar música no final da aula. Fala aí, Marina. Mas é claro que eu não botei o som tipo no 20. Não, sei, Marina. Que nem eu ponho pra assistir a aula. Eu ponho assim no 2. Sim, com certeza. Mas beleza, gente. Vamos lá. Apresentando aqui pra vocês a telinha aqui. Fala aí. Pode falar, Joaquim. Mas assim, é que o Arthur, ele fica falando pra gente não escrever no chat. Ele foi que mais escreveu no chat até agora e tá xingando a Marina. Sendo que ela só escreveu, não é verdade. Eu não xinguei. Não, foi uma opção. Ele, ele, é só eu fazer um comentário que ele já, já começa a falar. Marina, sua chata, não sei o que, parará. E você também já me chamou de chata, prof. E ele chama todo mundo de chata. E eu, ele chama o chat. Ô, Marina, Arthur, pessoal todo, todo mundo aí com relação ao chat. Já me chamou até de burra. Isso é... Não, é o seguinte. Ah, você... Ah, é verdade. Você não sabe o nome mesmo. Pior que chamou. Arthur, eu tô vendo, tá aqui no chat, Arthur. Ó, tá registrado aqui, Arthur. Eu vou copiar, eu vou colar o que tá escrito aqui. E eu vou ter que apresentar pra coordenação. A gente vai ter que mudar essa situação, Arthur. Tanto pra você não mexer no chat. A gente tem conversado muito disso. E tanto pela forma de tratar uma colega que não é uma forma adequada. Tá bom? Por favor, primeiro, não mexe no chat. E o segundo, que é o mais grave, é tratar qualquer colega de uma forma agressiva, assim. Não é agradável, tá bom? Beleza, gente. Eu tô conversando com você, Arthur, sobre não mexer no chat. E você continua, Arthur. Então, por favor, Arthur. Beleza, vamos nessa, gente. Tô aqui. Vamos começar aí mais uma aula de história. Vamos fazer aquele movimento, né? Hoje era aula que vocês não precisam fazer atividade nenhuma. Os exercícios vão ficar pra terça, tá? Semana que vem, segunda-feira é feriado. Então, a gente não tem aula na segunda-feira. Mas na terça-feira, a gente já tem atividades desse conteúdo que a gente vai conversar hoje, tá, queridos? Então, prestem bastante atenção aí. E daqui a pouco, amanhã, vocês vão receber os exercícios. Mas já fiquem atentos a compreender, entender. É bem simples o assunto, mas é bem interessante, gente. Eu acho, na real, esse momento da história da humanidade algo magnífico, assim. Algo incrível que aconteceu. Então, vamos lá. Agora, silêncio. Se concentra aí e entra na história. Fala, Joaquim. Só uma perguntinha. Pode fazer. Depois da aula, eu poderia mostrar o livro da minha tia? Com certeza, Joaquim. E mandar o link pra entrarem lá? Sim, pode sim, Joaquim. Ô, Joaquim, só... Ô, Marina, desliga o áudio, por favor, Marina. Agora vamos lá, Mar. É, Joaquim, só que é o seguinte. Vamos ver se vai dar tempo, né? Mas independente se der ou não der tempo, pode mandar o link já pro pessoal. O pessoal saindo da aula aqui. Vai lá e vê o livro da sua tia, tá bom? Eu mesmo já vou ver. Pode mandar pra mim. Que eu vou entrar no link lá pro apoia-se, enfim. Qualquer coisa, Arthur, se não der pra... Ô, Joaquim, se não der pra conversar sobre isso hoje, na aula de amanhã, você pode começar já conversando sobre isso. Beleza, Joaquim? Falar melhor sobre e tudo mais. Vamos lá, então, queridos. Agora, atenção aí, a gente vai entrar na viagem da história. A gente tá conversando sobre a história da humanidade. A gente não tá conversando sobre a história de um lugar específico. São vários lugares que representam a história da humanidade. São vários lugares que foi cultivada a agricultura. Foram vários lugares que tinha pecuária. Vários lugares que foram desenvolvendo comércio. Mas esses lugares, eles estavam isolados, certo? Eram as pessoas de um mesmo lugar que trocavam as suas mercadorias. Só que chegou um ponto em que teve tanta mercadoria, teve tanto produto em determinado lugar. Com muitas pessoas. E um outro país... Não se tinha ideia de país, tá, gente? Eu vou falar país aqui, porque pra nossa compreensão é mais fácil vocês terem ideia de Ah, temos vários países. Mas não existia ainda país como existem hoje. Pensem em grupos humanos. Grupos humanos e impérios. Tinha os impérios dos egípcios, dos aztecas, dos sumérios. Existiram vários impérios antigos. E esses impérios... Olha pra mim, não pisca. Esses impérios que eram isolados uns entre os outros, eles começaram a se conectar. E aí foram feitas as rotas de comércio. As rotas de comércio, então, são os trânsitos das mercadorias de uma civilização, de um grupo humano, para outro grupo humano. Isso aconteceu de várias maneiras diferentes, gente. Aconteceu tanto por terra, tanto por mar e tanto por rio. Beleza? Vamos ver, então, se a gente consegue fazer aquele processo aqui. O vídeo não vai funcionar, porque você está apresentando ela inteira. Arthur, eu sei, Arthur. Pode deixar que eu vou mudar, Arthur. Então, já podem desligar a câmera. Se não der certo, já sabem, né, gente? Aí eu desisto. Mas desliga a câmera, desliga aí tudo. Vamos lá. Deixa eu ver só se está no certo aqui. Eu vou desligar o meu aqui também, só um segundo. Ah, não. Ah, não. Do nada, professor. Sério, acabou a tinta da minha impressora e eu tive que escrever tudo à mão. Foram quase três páginas. Para, Arthur. Ah, bom. Tá lindo, tá. Apertei o botão de desligar. Era para desligar só a tela, eu desliguei tudo. Às vezes eu vou aumentar e baixar o volume e, sem querer, eu aperto no botão para fechar a tela. Daí eu saio. Durante a antiguidade, vários povos desenvolveram-se ao longo do mar Mediterrâneo, e os fenícios foram um dos primeiros a expandir o comércio marítimo por toda essa região. As primeiras cidades fenícias ocupavam uma estreita faixa de terra situada entre o litoral Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. As principais eram Bíblos, Sidon e Tiro, que enfrentavam constantes ameaças de invasão, pois ficavam em uma região de passagem de muitos povos e caravanas que se deslocavam entre as regiões do Egito e da Mesopotâmia. As cidades fenícias passaram um longo tempo sob o domínio egípcio. Depois de conquistarem a autonomia, elas começaram a se expandir, cada uma com seu próprio rei. Inicialmente, as principais atividades econômicas dos fenícios eram a agricultura, a fabricação de objetos de metal e de vidro, tecidos, joias e, entre outras coisas, a construção de barcos. Por volta do século X a.C., os habitantes de Tiro passaram a controlar as rotas comerciais do deserto da Arábia. Em seguida, iniciaram a expansão pelo Mar Mediterrâneo, criando feitorias em Chipre e estabelecendo contato no litoral da Anatólia e no delta do Rio Nilo. Já a ilha de Creta, controlada pelos gregos, serviu como ponto de apoio para os fenícios atingirem a região da Sicília. As embarcações mercantis fenícias tinham prática semelhante à da pirataria e também capturavam pessoas para vendê-las como cativas. Além de escravos, os fenícios negociavam cedro, azeite, cereais, vinho, armas e uma infinidade de artigos de luxo, como pratos de ouro, garrafas, enfeites de prata ou bronze, perfumes e tecidos. Com o desenvolvimento do comércio marítimo, os fenícios criaram vários empórios no norte da África e no sul da Europa. Em muitos desses locais, formaram-se vilas, cidades e colônias. A partir de Cartago, uma das principais colônias fenícias, as embarcações rumaram para Sardenha, Córcega e Península Ibérica. As rotas comerciais fenícias uniram povos e ampliaram as fronteiras das sociedades antigas. Além de mercadorias, os barcos transportavam hábitos, costumes e tradições, que eram assimilados, misturados, reelaborados e difundidos em vários locais do mar Mediterrâneo, até atingirem as ilhas britânicas. O aperfeiçoamento e a difusão do alfabeto, utilizado para facilitar a prática comercial, foram duas das maiores contribuições fenícias para a cultura ocidental. Após séculos de hegemonia comercial e marítima, o poder das cidades fenícias declinou. A partir do século VI a.C., elas foram conquistadas sucessivamente pelos persas, pelos macedônios e, por fim, pelos romanos. Beleza, querido. Vocês viram, então, um grupo, um grupo que são os fenícios, e esse grupo aí é o grupo que, enfim, foi um pioneiro nas navegações marítimas. Gente, a gente está falando de um grupo de 2.500 anos atrás, queridos. A gente está falando de um grupo que há 2.500 anos atrás já comercializava barco, trazia produto de cá, levava para lá, e isso fez com que houvesse uma conexão entre todos os povos que viviam naquela região. Beleza? E aí a gente tem aqui, então, um detalhe aí, que foi a imagem que eu mandei para vocês, de um desses barcos fenícios aí, feito na pedra, né? Transportando madeira, né? Isso daí. Então, qual é o tipo de... Essas perguntas são aquelas perguntas só para incentivar a leitura, a compreensão do texto. Qual que é o meio de transporte? É um barco? Que tipo de transporte que é? É terrestre? É marítimo? Se é um barco, é marítimo, né? Beleza. Pronto, só para saber, aquele vídeo, ela falou sobre coisas que eram antes de Cristo? Isso, antes de Cristo. Nossa. Ela está falando ali de 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. Certo? Chotei. É muito tempo atrás, gente. E é gente demais vivendo na Terra já, né? E aí, vocês têm um mapa, então, gente. Olha que incrível. Isso daqui não é tão antigo, esse mapa que tem aqui, né? Ah, só antes de comentar esse mapa, o meu amigo até fez essa viagem, ele falou que é incrível. É uma rota, que era uma rota chamada Rota da Seda. E ela levava seda, né? Tecidos, roupas, dos chineses para a Europa. Gente, isso há 2.600 anos atrás. E esse percurso terrestre, ele é ainda feito até hoje. Ainda tem gente até hoje que faz esse percurso da China para a Europa, levando as mais diversas mercadorias. E ele falou que é muito rico, assim, em cores, os tecidos, um mais colorido que o outro e tudo mais. Esse mapa aqui já não é tão antigo. É um mapa de rotas comerciais feitas há mais ou menos 700 anos atrás. Tá, gente? Então, antes do Brasil ser descoberto, né? Ser descoberto, entre aspas, ser achado pelos portugueses, pelos espanhóis. Olha a quantidade de conexão que existia entre as cidades, gente. A Europa inteira estava conectada. Hoje, a gente, além de ter transporte marítimo, fluvial e terrestre, que transporte que a gente também tem de mercadoria? É um transporte já mais recente, né? É um transporte aéreo. O transporte aéreo, exatamente. Hoje, uma outra maneira de se transportar mercadoria é aéreo. Não é o mais comum, o marítimo ainda é o mais comum, tá, gente? Mas muitas coisas são feitas por transporte aéreo. Eu, recentemente, por causa até da questão do Covid-19, tinha aqui no aeroporto novo de Florianópolis um avião, se não me engano, era da Rússia. Um avião gigantesco, nunca visto no Brasil, que era um material lá de aqueles respiradores. Uma empresa de Joinville, do Paraná, sei lá de qual estado, agora não lembro a notícia direito. veio lá da Rússia, trouxe os respiradores pra cá, pra Floripa, e daqui de Floripa foi pro Paraná. Não era pra Santa Catarina, mas era o aeroporto mais adequado pra receber esse avião gigantesco, foi esse aeroporto novo aí. Beleza, gente, então... Pode falar. Foi quando isso? É, dois meses atrás. Dois meses no máximo. Dá uma olhadinha depois. Avião gigante em Florianópolis. Dá uma olhada lá no Google, que vocês vão achar a notícia do avião que carregava esses respiradores, né? Ah, não era... Tô na dúvida agora se eram respiradores ou se eram as máscaras. Eu acho que era um lote gigantesco de máscara. É que foi tanta notícia que a gente foi lendo sobre o assunto que agora eu tô confundindo as informações. Fala aí, Rafa. Professor, você falando dos transportes marítimos, transporte aéreo, agora eu fiquei com uma dúvida. Será que eles vão inventar um transporte subterrâneo? Ó, já existe já, né, Rafa? Mas o transporte subterrâneo, ele, por enquanto, é mais de pessoas, né? Mas muitas cidades existem transporte subterrâneo, sim. São os trens, né? O metrô é um transporte que vai debaixo da Terra. E tem... Existem muitos desses, na verdade. Fala aí, Marina. É, eu pesquisei e daí não precisou nem escrever avião gigante, que já apareceu. Avião gigante faz pouso inédito no aeroporto Florianópolis. Tem até vídeo. Isso, depois dá uma olhadinha lá, quem quiser. Manda o link pro pessoal no chat aí, por favor, Marina. Foi um acidente? Não, vou mandar. Não, Joaquim, foi só um avião gigante que pousou aqui, trazendo mercadoria, que eram máscaras. Eu vi passando no céu. Não, o prof... Você viu na hora passando no céu? Que doido, mano. Não, o prof... Fala, B. Quando o Rafa falou em transporte subterrâneo, eu não penso meio que um transporte assim como o trem. Eu penso meio que... Sabe aquelas brocas com um trenzão, com um carro assim, uma broca? Aí, tipo, os caras aqui do outro lado, ruas assim, e aí tu ia... Oi! Aí tu ia... Mas pra fazer os grandes túneis, né, é necessário mesmo essas brocas pra cavar a terra e poder passar um trem ou carros. Gente, tem cada túnel incrível no planeta Terra, gente. Tem um que vai por debaixo do mar, gente. Porque o mar tem terra, né, debaixo do mar. Então, os caras fizeram um túnel debaixo do mar, na terra, pra entrar na ilha. Que tá lá... Esse túnel aí é pra chegar no Reino Unido, lá em Londres. Não sei se chega em Londres o túnel, mas chega lá na Inglaterra. Nossa, ele demora muito pra escavar, né, assim. Nossa, obras de anos, anos, anos e anos pra fazer um negócio desse, Letícia. Vamos lá, gente, pra frente. Então, esse exercício aí era só pra vocês fazerem uma ligação agora. Mostrando aí uma das rotas que ficou muito conhecida no mundo também, que já é uma rota milenar, de milênios, que é essa rota do Saara. Os caras atravessavam o deserto do Saara pra levar tecido, algodão, ferro, ouro. Então, eram caravanas de camelos e mais camelos que faziam esse trânsito de comércio aí, de mercadorias, beleza? Aí tem aqui um mapa, mostrando, né, um mapa de, ó, 1375. Com o cara aqui em cima do camelo, comerciante, né, levando alguma coisa pra algum rei. E aí tem todo esse mapa aqui, de mais de 700 anos, mostrando aí, enfim, o comércio, a rota. Normalmente é esse tracejado aqui que tava mostrando a rota, ó. Esses tijolinhos aqui, tá vendo? Muito incrível, gente, essa capacidade humana de transportar coisas, de se mover daqui pra lá. Enfim, aí tem pergunta simples. Qual dessas pessoas ilustradas é o comerciante? O camelo, né, tá em cima do camelo ali, se deslocando. E qual que é o rei? É o cara no trono ali, com a coroa, com... Tem, enfim, um cetro de rei, né? Provavelmente uma imagem representando exatamente essa relação do comerciante com o rei, trazendo aí algumas mercadorias. Beleza, gente, aqui mais uma imagem dessa representação aí, desse transporte de mercadorias. Isso daqui devia ser especificamente algum produto, mas eu não consegui identificar que produto que é esse, gente. Só, tá vendo aqui que tem um produto do lado esquerdo, embaixo? Não consegui identificar, mas mostra aí as caravanas. Camelos com mais burrinhos ali, e as pessoas passando pelo deserto pra levar as mais diversas mercadorias. Pode falar, Clara, Luvin? Olha, eu não sei, mas... Olha, é meio marrom, então eu acho que é uma manteiga de cacau. Uma coisa assim. É, aí a gente... Existe manteiga de cacau? Tem, tem. Tem manteiga de cacau que a gente passa no lábio no inverno, né? Pra não ficar com o lábio rachado. Não, eu pensei que fosse uma manteiga que a gente comesse mesmo, mas sabor cacau. Gente, aí uma coisa que eu... Tem que chamar de cacau. Uma coisa que o material aqui de vocês, que eu passei pra vocês, quis destacar, que eu achei interessante, é o seguinte. Os camponeses nessa história vão surgindo no decorrer da história da humanidade. Então, grupos humanos diferentes, com funções diferentes. A pessoa que transporta os produtos são os comerciantes. Mas os camponeses, nessa relação de comércio, os camponeses são aquelas pessoas que estão lá, na sua terra, trabalhando ali. Essas pessoas não se beneficiaram tanto, não tiveram tantos lucros financeiros como tiveram os comerciantes. Então, foi só uma questão aqui, um ponto pra vocês ficarem aí atentos, que vocês vão, nós, no decorrer do estudo de vocês, vocês vão ver muito sobre essa relação dos camponeses, das pessoas que trabalham na terra, e do quanto elas fazem os produtos, mas elas não ganham tanto quanto quem está fazendo comércio. Então, há uma discussão aí sobre quem deve ganhar mais, por que alguns ganham mais, outros ganham menos. Só pra vocês ficarem atentos aí, que é algo que vocês vão discutir bastante no decorrer da vida, de história de vocês. E pra finalizar aí, pode falar, Joaquim? Eu acho que é os que fazem o produto, porque é tipo a mesma coisa de eu fazer um avião de papel, dá pra você, e aí... isso, mas o grande ponto aqui, por exemplo, pode continuar, Joaquim, desculpa, pode continuar. Mas aí, tipo, o cara tem direito, só que ele que vai fazer todo o trabalho. o cara vai vender. Isso aí. Ô, Joaquim, ô, Isabel e B, só um segundinho, só um segundinho, respondendo a você, Joaquim. A grande discussão aqui é a seguinte, ó. Você produziu o seu aviãozinho de papel, né? E eu vou vender o seu aviãozinho de papel. Eu sou comerciante, eu posso vender esse aviãozinho de papel num supermercado, ou numa feira, em algum lugar, eu tenho que vender o que você produziu, né? num shopping, sei lá. O valor que eu ganho em cima da sua produção é a vida dos negócios. No final das contas, é isso que está envolvido. Mas o valor que eu ganho em cima de você é superior ao que você ganha. E aí, nesse ponto, como distribuir melhor esses ganhos é uma discussão que acaba existindo entre as pessoas, quanto que cobra de imposto em cada um também desses, dessa relação. Você para vender para mim, você paga imposto, eu também pago imposto para comprar de você, eu cobro imposto de quando eu vendo. Então, há uma relação comercial aí, Joaquim, que eu estou tentando explicar bem simplificadamente, né? E que quem produz, quem produz, acaba sempre levando a pior. É só esse o ponto, assim, nunca quem produziu se deu muito bem. O meio de campo, um supermercado, ganha muito mais do que todos os produtores de mercadorias que vendem cada um o seu produto, né? Pensa, milhares de produtos são vendidos no supermercado. E aí, se você é um produtor ali local, o que você produz, você tem o seu ganho, óbvio, e que bom. Mas, proporcionalmente, o comerciante ganha mais, ele se beneficia mais. E ainda mais, Joaquim, tem uma outra questão, não só Joaquim, todos aí que estão ouvindo, tem uma outra questão que é a seguinte, Joaquim, ou o meio de campo, o supermercado, o shopping, quem é o meio de campo? Uma loja Senner, que vende roupa, ela compra de um monte de costureiros, costureiras. A loja Senner, ela não produz nenhuma roupa, ela só vende as roupas das pessoas que produzem. A loja Senner, ela é bem impositiva, por exemplo, eu estou dando o exemplo da loja Senner aqui, gente, pode ser qualquer loja de qualquer outra coisa, tá? Nem sei, eu estou até errado. só rapidinho, gente, só rapidinho. Estou tentando criar uma linha de raciocínio para explicar uma coisa que não é tão simples de se explicar. Estou tentando. E aí é o seguinte, Joaquim, a loja X que vende roupa, as Casas Bahia que vende mercadoria de celular, de máquina de lavar e tudo mais. quando você vai pedir para o produtor, você força uma produção e exige um trabalho muito pesado para quem está produzindo. Na questão das roupas, gente, isso é muito pesado mesmo. As pessoas produzem para caramba para ganhar muito pouco em cada peça e o lucro maior fica em quem está comprando de você uma quantidade de roupas produzidas. Então, tem basicamente é isso. Eu acho que se eu começar a falar mais, eu acho que vou mais complicar do que explicar alguma coisa. Fala aí, B, depois a Isabel. Naquela época, eu acho que ainda não tinha isso. Era assim, tipo, o cara assim, então, topa você ficar com menos e tal, isso e tal, aí ele, não, ele, eu vou te matar, aí ele, tá bom. Não, não é tão simples assim não, Bernardo, não é que as pessoas ficavam matando umas às outras se não vendia, não é tão simples assim as relações, mas são relações, existem relações de exploração, a exploração, ela é real, tem gente que é explorada, gente, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Fala, Isabel. Exploração, B, o que é exploração? B, eu respondo, pode deixar, B. Eu tô lendo a sua voz, B, aqui o professor, ele lê a mente, é, você acha que eu sou, não sou ligeiro? Ô, Isabel, rapidinho, ser explorado, B, é o seguinte, é você ter a força, você tem força no teu corpo pra produzir, certo? O seu corpo pode produzir alguma coisa, ser explorado, é quando você percebe que essa força de produção sua, ela vai se esgotando e você não vai se beneficiando dessa força de trabalho que você executa. Essa é a exploração. É que ela não é tão clara, Bernardo, num processo de escravidão, é nítido uma exploração, né, quando uma pessoa não ganha nada pelo trabalho, pensa na escravidão que teve no Brasil, pessoas estavam trabalhando sem ganhar nada por aquilo, aí a exploração é nítida, o corpo está sendo usado, produzindo coisas e não tendo benefício nenhum com aquilo. Agora, dentro de uma relação de trabalho com salário, com ganhos, também existem explorações. As crianças, gente, crianças trabalhavam, ganhavam um pouquinho da produção e estavam ali perdendo a infância, perdendo a oportunidade de brincar, perdendo a oportunidade de ficar tempo com a família e gastavam horas trabalhando, elas já estavam sendo exploradas. O trabalho infantil é um tipo de exploração. Fala aí, Isabel. Olha só, acho que eu já sei o que era aquele fotinho lá. É o que dá escrito aqui embaixo. Espier Atergo. Espier Gassione Atergo. Porque eu pesquisei isso na internet e apareceu bem esse fotinho. E aí, o que é esse fotinho? Com esse fotinho. Esse fotinho é o quê? Olha só, eu procurei no negócio, no Google Transitor aqui, aí eu coloquei aqui, no Detectar Idioma, e parece que a explicação no verso. Então, eu não entendi muito bem, mas parece que é isso. Esse foi a minha pesquisa. Legal, legal que você foi aí, teve essa atitude de ficar caçando. Fala, Arthur, o que você queria comentar aquela hora, Arthur? o que você quer ver o nome disso no chat? Escreve no chat aí, Viva. Professor, é o seguinte, na verdade, eu ia falar o que, para quem não sabe, o que é lucro, mas, tudo bem, né? Lucro, é, tipo, por exemplo, vamos supor, como você tinha falado das lojas lojas Renner, certo? As lojas Renner, ela não produz a roupa, certo? Ela compra de uma costureira ou de um costureiro, certo? Mas, então, o lucro que diz é o seguinte, a loja Renner, ela compra as roupas, tipo, por exemplo, vamos supor, por 40 reais, e, então, ela vende essas roupas por, vamos supor, por, por 80. Exatamente, isso que é o lucro, e quando ela comprou de 40... E 40 reais é o lucro. Isso aí, exatamente, e aí, pensando nesse lucro, estão seguindo exatamente esse seu raciocínio, Arthur, o lucro que a Renner, vai, a loja Senner, coitada das lojas Renner, né? Ela não me pagou para eu falar dela, tá, gente? A loja Senner, por favor, eu quero aí um lucro aí, de estar falando, fazendo publicidade para vocês. Mas é isso aí mesmo, Arthur, a loja Senner pagou 40 para quem produziu, e vendeu por 80, ela lucrou 40, né? Ela lucrou 40 nessa roupa. Provavelmente, essa pessoa que produziu a roupa, pagou 20 para fazer, nesse nosso exemplo. Então, essa pessoa lucrou 20. Aí, mas não é tão, não é tão, a matemática não está tão exata assim, porque o lucro é bem menor de quem produz ali, tá? Porque o lucro está ficando igual aqui, o lucro, nessa matemática que a gente está fazendo, está ficando igual o lucro de 100%. A loja Senner teve 100% de lucro na produção ali, na venda daquela roupa, e o produtor também, se ele teve que gastar 20 reais para fazer aquela roupa e vendeu por 40. Então, está todo mundo ganhando igual. Mesmo que a Renner ganhou 40 e o produtor ganhou 20, ainda assim, o lucro está igual de 100%. Mas vocês estão vendo que o valor é menor, para ganhar 40, esse cara tem que produzir duas roupas, enquanto a loja Senner vende só uma roupa, e não é tão fácil de a gente saber o lucro, porque o lucro de quem produz não é igual o lucro de quem vende, o lucro de quem vende é maior, tá, gente? Normalmente, mas vocês conseguem pesquisar isso também e ver aí, dar uma gulgada aí, depois eu posso trazer essa pesquisa para vocês, esse assunto é bem interessante. Fala aí, Bernardo. Mas, tipo, a costureira, né, ela, eu acho que eu sei, porque, tipo, tem uma, a loja, a loja X ganha mais, porque, tipo, a costureira, a costureira, ela costura sozinha, e a Renner tem que pagar imposto, funcionário, aluguel da loja, aluguel da loja. Mas a costureira, a costureira também tem que pagar conta de água, conta de luz, aluguel do espaço que ela trabalha, também tem, quem está fabricando também tem todos esses gastos. Legal. Também tem que pagar imposto também. Fala aí, Marina. Calma aí, Joaquim, calma aí, Joaquim, só um segundo. Vai lá, Marina. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira é assim, tipo, se tu pegar, vamos dar um exemplo, né, eu comprei uma cama, só que eu não vou usar ela, e daí eu vou vender ela de novo por um preço mais caro do que eu paguei. Sim. Isso é parecido com a situação de trocar? Isso seria a situação de trocar, né? Você não está só... É, não é trocar, você está ganhando, né? Você está lucrando, porque se você pagou um preço e está conseguindo vender por mais, você lucrou. Você ganhou um pouquinho a mais do que você tinha perdido. Você tinha perdido um tanto de dinheiro para comprar um produto. Se você conseguiu vender por mais do que você perdeu, então você teve um lucro, um ganho em cima do que você gastou. Isso que seria o lucro. Fala, Joaquim Caporolete. Ô, Marina, eu sei que tinha uma segunda coisa, mas eu não vou rir mais. Dá um segundo, dá um segundo, Marina. Vamos pegar outras pessoas também, Marina. Vamos aproveitar. Vai com a pessoa, Caporolete. Rapidinho. Faria, rapidinho. Muita gente. Vai lá, Joaquim. Mas se tu vender por 40 e tu ter pagado 20, tu não vai ganhar lucro, só vai ficar com o mesmo dinheiro que tu conseguiu. Mas se tu pagar por 50 e ter gastado 20, daí tu vai ter lucro, porque daí tu vai ganhar 10 a mais. Naquele exemplo que eu dei, o produtor, quem produziu a roupa, gastou 20 para fazer aquela roupa. Se ele gastou 20 e vendeu por 40, ele ganhou 20 reais, né? Ele gastou 20 para fazer, mas ele vendeu por 40. Então ele paga aqueles 20 que ele tinha gastado para fazer e ganha mais 20. Não precisa vender por 50, entendeu? Pra você... Pra você falar depois. Rapidinho, gente. Rapidinho. Fala, Joaquim Farias. Então, eu pensei em uma coisa. Ahn. Assim, se a gente fazer tipo, vender uma camiseta e aí a gente vende a camiseta, aí a pessoa que pega a camiseta vende pra outra pessoa. Isso pode acontecer ou é proibido? Não, pode. Pode acontecer. É que existe o comércio informal, né? O comércio que é eu pegar essa camiseta, colocar no mercado livre, colocar num grupo de Facebook de roupas e vender essa camiseta que eu estou usando. É uma venda que não é uma venda de uma loja. Uma loja, ela tem que provar, ela tem que mostrar para o governo que vendeu essa camiseta, tem que emitir uma nota fiscal. é uma outra relação de venda diferente da gente vender para um e para o outro aqui. Prof. O prof. B, espera um pouco, B. Tem a Clara na frente, tem outras pessoas, B. Relaxa. Pronto. Fala aí, Joaquim. Mais uma pergunta. Hã? Então, tipo, se eu fizer um comércio, por exemplo, um comércio, dá para eu fazer esse comércio e... tipo, esse comércio... como é que eu explico? tipo... esse comércio for para... sei lá, para tipo... Ô, Joaquim, pensa na pergunta melhor e depois você faz, Joaquim. Vai lá, Clara. Pensa na pergunta antes de fazer, Joaquim. Então, o medo das lojas, né, tem que ter medo de não vender, porque se eles não venderem, eles não vão ganhar. Ah, e os, né, os fabricantes não precisam ter tanto esse medo também, porque quando eles vendem, eles vendem dúzias. Então, também é melhor. Ô, Marina, ô, Marina, ô, Clara, você tocou num ponto bem legal. O produtor depende do comerciante. Você está tocando um ponto certíssimo que você está falando. De fato, o risco do comerciante às vezes pode parecer maior, mas dentro da relação de comércio, todo mundo tem risco, né? Tem risco também de quem produz, produzir demais e não vender tudo. Mas, beleza, o comerciante comprou um lote, comprou tudo que o produtor produziu. Tem esse risco de não vender. Esses riscos existem, é verdade, o ponto que você tocou. por isso que nessa relação, quem tem pai e mãe aí que trabalha com comércio, vocês devem ver aí os pais de vocês puxando os cabelos para lidar com o estoque, tem que vender todo o estoque, tem que dar promoção, tem que divulgar o produto. É um trabalho que é 24 horas por dia, é dor de cabeça na certa, mas é um trabalho instigante, é um jogo, é uma brincadeira de adulto. Fala aí, Manu. Ah, então, o que eu queria falar era que, tipo, o meu pai, meio que faz assim, ele investe, ele começou, ele está aprendendo ainda, sabe? Ele é de conformação e daí quando a ação vai ganhar um dinheiro, né, ele também vai ganhando. Sim, sim. Aí, olha que, esse daí, Manu, a gente já não está falando de comércio, a gente está falando de investimento em empresas. O seu pai, quando ele compra uma ação de uma empresa, ou qualquer pai aqui, né, olha o áudio aí, Manu, por favor. Ô, gente, sem o chat aí, gente, deu? Deu? Está ficando chato. É... 48 horas. Isso que você comentou, Manu, não é comércio. É participar, é um comércio de ações, né? É comprar a participação do lucro da empresa. Então, você conhece uma empresa que é muito boa e você sabe que ela vai lucrar, você compra um pedacinho da empresa, como se fosse isso. Estava tentando explicar para vocês, mas é como se fosse comprar ações, é como se você comprasse um pedacinho da empresa, aí se a empresa lucrou, você vai pegar aquele pedacinho que era teu e vai lucrar em cima daquele pedacinho que você comprou. Então, por exemplo, você investiu 10 reais numa empresa, mas a empresa, ela lucrou 100%, você tinha 10 reais que era seu. Aqueles 10 reais você vai fazer vezes o 100%, que aí é o teu lucro. E uma pessoa tinha lucrado, tinha investido na mesma empresa, não 10 reais, tinha investido mil reais. Ela vai pegar 100% em cima do mil. Todo mundo vai ganhar porque investiu. Mas e se a empresa perder dinheiro, se a empresa não lucrar, se der prejuízo, aí o dinheiro que você investiu, você perde. É mais ou menos isso. É um jogo também, é um jogo também. Vai lá, Isabel. Eu queria falar a você, meu pai também trabalha com o mercado financeiro desde quando eu nasci, mais ou menos. Sim. E também, eu pensei mais ainda desse negócio, desse espiega, de uma e atergo, e eu vi que é esse espiega, de uma e atergo, é o verdadeiro extrato de carne e de ébido. Então, né? O que é o extrato de carne? Era o extrato de carne? Que legal que você pesquisou. O que é o extrato de carne? É você pegar a carne, moer a carne, ficar só com o sumo da carne, que nem extrato de suco. É você pegar só o caldo da carne, moer a carne, ficar só com o sumo da carne, pra fazer algum caldo, pra fazer alguma mistura, pra temperar algum outro alimento. Que doideira! Legal que você pesquisou isso, da Isabel. A Marina já foi embora. Queridos, bom fim de tarde pra vocês, amanhã tomo junto, depois na próxima aula, na terça-feira, a gente continua aquela conversa do caminho de Peabiru, que é um caminho que tinha do Brasil até o México lá, até o Peru, desculpa, insano os caminhos de trilhas, de comércios que a gente tinha com outros países, antes mesmo da chegada dos portugueses. Mas depois a gente conversa disso aí, beijo no coração, tchau, tchau! Um negócio que parece que ele é meio assim, meio velho, só que é um extrato de carne, que loucura! Achei muito... Doideira! Deve ser usado pra isso, pra tempero, pra alguma coisa assim. É. Beijão! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!